Música Ora boas pessoal daqui quem fala é o Putk E sejam muito bem vindos pessoal aqui é mais um vídeo no meu canal E desta vez estamos aqui para gravar a nossa série The Shadows of Murder pessoal Ou Mordor não sei como é que se diz o último nome do jogo mas não interessa Estamos aqui para mais um episódio para ajudar o Tulian a derretar os... Os... Grogs ou pronto os bichos Os bichos da série com os ogres pronto Não sou o Shrek mas... São parecidos com o Shrek mas pronto Ou da mesma raça Bem vamos lá continuar aqui a tentar evoluir o nosso personagem Não é? Porque fazer missões principais nestes episódios tem sido complicado pessoal Vamos continuar aqui o modo aventura E eu tenho Doreus aqui é complicado pessoal Ah um cara agora é baby o ar isso eu te garanto Tem certeza? E se ele aproveitou uma refeição grátis? Aquela mordiscada foi só o ar É complicado Vamos lá Vamos lá. Mas desculpa pessoal, tendo aureus aqui em casa é complicado. Ainda deve estar com a boca suja. Mas pronto, vocês já sabem como é que é o podcast, não se esqueçam de deixar o vosso like para este ano chegarmos aos 150 subs, já sabem como é que é, partilhar, ativar o sininho para o YouTube, para o YouTube lançar vídeos para vocês, deixar o like para o YouTube, não se esqueçam do PutK, já sabem como é que é, passarem nas minhas duas parcerias do canal, a Horus Clothing e a Instant Gaming. Na Horus Clothing pessoal, só me falta uma compra, uma compra. Um de vocês comprar, fazer uma compra com o meu código PutK, para terem 20% de desconto em toda a loja, para eles começarem a mandar produtos, para eu mostrar aqui em vídeo para vocês. Por isso, vamos lá. E vamos já começar com esta aqui ao lado, temos já aqui uma aqui ao lado. Vamos já começar aqui um episódio com uma missão aqui ao lado. Vamos já começar aqui com uma luta, quer sempre, quer sempre. Ah, estou a trazer ele, toma lá, eu mesmo vou a trazer ele. Já está. Oh, o que é que vem aí? Mais, bora lá. Que fez? Esteira! Lefa com aço! Agora tenho mais uma tecla Estes já foram, não interessa Eu tinha aqui uma missão ao pé que já está ali em cima Está aqui 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 em cima Vamos lá, aqui Não pá, inicia lá Segue essas torres esquisitas Mas fizeram bonito isso da Puga O capitão deu fim no sofrimento dele Controle Bem pessoal Outra Agora no meio do vídeo é que me estou a chamar para o Facebook Bem Mas vamos lá agora iniciar a missão deste episódio É pá 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 Euerdamente É pá O que vai ter que começar antes que isto vai descambar pessoal Vamos lá ajudar ele ali os gás antes que isto descamba aqui para o nosso lado Acho que ouviu uma coisa sobre ele. Cortem as peças! Não tem solência! Seu verme! O que há de errado com você? Por que continua voltando e perde toda vez? Vai assombrar outro! Já matei um. Missão concluída? What the fuck? Voltar, claro! Uh! Volte seu verme! Não afrontem! Olha! Opa! Já começa! Opa! Fogo a sério! A sério! Deixem-me repetir a missão! Não, mano! Matá-lo irá apenas me ajudar a ser promovido! Olha! Até vou comer um! A sério! Até estou triste, mano! A sério! Até estou triste, mano! Pessoal! Estou triste! Estou triste! Pois é que estou a comer bolacha no meio da vida e não sei o que é que me deu hoje! Foi aí! Foi esperto! Presque lula! Tchau, tchau. O que são essas torres de prata? São luzes para nos guiar na terra das sombras, caso todas as outras luzes falhem. Pálidos reflexos da luz de duas árvores e lembranças de um reino perdido. Vamos já ver, pessoal. Vamos já ver. Tinha ali, acho que tinha ali daquele lado. Vamos aqui ver o mapa. Onde é que está mais uma missão vermelha aqui? Tinha uma meu ao pé de mim. Vamos a esta. Qualquer aqui perto. Vamos a esta. O que é que está a passar com isto hoje? Vamos aqui a esta que temos aqui. O que é que está aqui perto? Traer aqui. Estou cheirando coisa. Estou cheirando. Eu fora das missões. E depois pessoal eu fora das missões mato toda a gente. Opa opa que é isto? Vamos já mandar fora daqui antes que alguém venha aí ter que usei e bem ainda não apetece. Mas é mandar fora daqui antes que isto dê para o torto em relação àqueles meninos que estão de emprego. Tomara que o espectro me veja. Ele vai a correr de volta para onde veio. Deixa cá mas é. Oh filha vasas aí. Oh filha vasas aí mas é. Pronto vamos lá ver. E lá estou eu. Quando eu tenho isto aqui ainda dá. Só para a próxima tenho que esconder isto. Querem entrar em um exercito de verdade Vermes? E deixa quieto. Já sei que estemi. Esteva a vida. Já sei que esteve. Esteve a misturar a vida. Que foi a fita. E estou eu. E estou eu. Eu tenho que acerber o sinal. E estou eu. E estou eu. Se eu. Lixo humano, pare de me estorvar, de novo e de novo você vai perder, não posso ficar perdendo tempo com você, admita seu negócio, então pois é egoico, o cabelo do piso. Lixo do piso, o cabelo do piso, o cabelo do piso. Lixo do piso, o cabelo do piso, o cabelo do piso. Lixo do piso, o cabelo do piso. Lixo do piso, o cabelo do piso. Lixo do piso, o cabelo do piso. Melhor acender o piso. Lixo do piso, o cabelo do piso. Me! Não vou ter que obedecer a ninguém depois disso, pois logo serei capitão. Não dá malta. Não dá. Então eu tenho bolachas aqui e esqueço. O que é essa feitiçaria que penetra nas mentes deles? Não é natural, é o poder. Não dá a ver. Não dá a ver. Opa pessoal eu não entendo esta parte é uma coisa que eu não entendo neste chute É uma coisa que eu não entendo este chute É uma coisa que eu não entendo este chute É uma coisa que eu não entendo este chute É uma coisa que eu não entendo este chute Não entendo este chute É uma coisa que eu não entendo este chute É uma coisa que eu não entendo este chute Eu vou lá outra vez pessoal Porque aquela missão anda meio irritada de uma maneira É uma coisa que eu não entendo este chute É uma coisa que eu não entendo este chute É uma coisa que eu não entendo este chute É uma coisa que eu não entendo este chute é uma coisa que eu não entendo este chute Eu estou livre O capitão diz que tem informação de que o guardião pode estar na área. Então fica atento na vigia e pronto para dar o alarme. Espera, sinto o cheiro. Sinto o cheiro de que pá? Vamos lá B, vamos lá B. Vamos lá B. Isso vai deixar a tolaia meio para baixo. Vamos lá Cня. O que é isso? 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 Vejo ele! Apague-se! Seu verme! Gosta de Ourok contra Ourok, não é? Então vai lá! Espere-me! O último capitão era uma música morta! F nudalei-se! Minh-a-Ou! hören! Tchau, tchau. Você me fez ganhar um dia de folga. Ai, a sério? Mas eu pensava que eu tinha matado, mano. Não, mano. Eu pensava que eu tinha matado, mano. Como? Como é que isto é possível, mano? Isto cada vez está pior, mano. Eu estou insistente, pessoal. Eu vou lá mais... Só mais uma vez. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá mais uma vez. Só mais uma vez. Mas eu vou lá. Vamos lá. Enquanto carregarmos esta maldição, estivermos unidos. Você merece? Vamos aqui. Simearemos a ruína em Mordor. Sauron tem fé na fraqueza dos homens, no seu desejo de poder, na raiva e no desejo de glória que possuem. Todos estes caminhos servem a seus fins. Devemos ter cuidado para que, ao buscar destruí-lo, não nos tornemos seus servos. Verme humano. Porque vê. Não acredita. Tark morre. Olho, 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 olho. Olho, olho, olho. Olho, olho, olho. Mas o que é que é este pá? Este é o seu fim! Anda cá! Eu gostava de saber o que é que é este Pisa-te Pisa-te aqui Você ouviu isso? Aqui tem uma coisa que eu quero pegar Aí é mais um Ok, até lá Mais um aqui Eu nunca perdi Aquele é o guardião Atrás dele Pronto, vamos lá pessoal A última missão do episódio Se não der, não deu Ele está aí! Sou eu o otário! E aí 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 Escória! Não estou sozinho, seu idiota! Diz oi pros meus amigos! O que foi isso? O que foi isso? Tem alguém roubando. Tem alguém roubando. Tem alguém roubando. Tem alguém roubando. Chegado aqui! Mas eu sei, não interessa! Mas eu já tá! Já consegui pessoal! Já consegui mano! Já consegui! Consegui! Consegui mano! Consegui pessoal! Já podemos terminar o episódio! Consegui! 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 Podemos terminar o episódio! Consegui! 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 Acho que era aqui! Era este! Ah é no arco! É no arco! É no arco! É! 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 O que sabe sobre eles? São homens ou demônios? Eu sei que tem um Acho que já equipei pessoal Acho que já tinha equipado Mas pronto é isso São homens, mas agora são facetas do poder do Senhor do Escuro encarnado Sua malícia, sua fraude e seu desejo de poder E pronto pessoal, já sabem, espero que tenham gostado Obrigado por terem assistido a mais um episódio de Shadows of Murder pessoal Morda, Morda pessoal, não é Morda, é Morda Mas pronto pessoal, é isso Espero que tenham gostado, já sabem o que é que têm que fazer Ativar o sininho Ativar o sininho Partilhar com os vossos amigos No Twitter, no Whatsapp, no Instagram, em todo lado E não se esqueçam E não se esqueçam Se querem saber mais da minha vida pessoal Mais da minha vida pessoal Sigam-me no Instagram Sigam-me no Instagram Está sempre na imagem final do vídeo André Henriques André Henriques K É o meu Instagram E também não se esqueçam De passar-me as minhas duas parcerias do canal A Orange Clothing Para terem 20% descontentão na loja E para eu ganhar Para trazer para vocês E não se esqueçam também de arrebentar o link De arrebentar o carregamento do link Não se esqueçam de like Clicar, clicar, clicar Clicar, clicar, clicar Para eu cada vez Cada clique É um jogo que eu tenho para gravar para vocês Mas é isto Até o próximo vídeo pessoal E... Fuiiii